Pera da DJ Ruivo, não esquece aí ó, de se inscrever no canal do DJ Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD, assista agora o vídeo aí, produção de DJ Ruivo, se inscreve no canal, POU! Olha, olha, DJ Ruivo tá ótimo, DJ Ruivo tá aí! É o seguinte, nós leva a vida no limite, se o barato é louco, nós fecha e nós abre fogo, disposição, nós tamo do lado de Deus, se tu não gosta, aí já é problema seu, tamo no corre, do cifrão, dos malote, especialista, nós sabemos dar o bote, na correria, sobrevivem os mais fortes, essa é a família, especialista, e com nós só colo os fortes, é o seguinte, nós leva a vida no limite, se o barato é louco, nós fecha e nós abre fogo, disposição, nós tamo do lado de Deus, se tu não gosta, aí já é problema seu, é o seguinte, nós leva a vida no limite, se o barato é louco, nós fecha e nós abre fogo, disposição, nós tamo do lado de Deus, se tu não gosta, aí já é problema seu, tô na revolta, mas firmão no dia a dia, quem tá na vida já sabe, é um leão por dia, especialista, sempre observando a presa, pra dar um bote, tu sabe, tu tem que ter frieza, pra dar o bote, tem que ter cabeça fria, porque se o bote falha, não existe outro dia, vai segurando é o seguinte, nós leva a vida no limite, se o barato é louco, nós fecha e nós abre fogo, disposição, nós tamo do lado de Deus, se tu não gosta, aí já é problema seu, é o seguinte, nós leva a vida no limite, se o barato é louco, nós fecha e nós abre fogo, disposição, nós tamo do lado de Deus, se tu não gosta, aí já é problema seu, tô na revolta, mas firmão no dia a dia, quem tá na vida já sabe, é um leão por dia, especialista, sempre observando a presa, pra dar um bote, tu sabe, tu tem que ter frieza, pra dar o bote, tem que ter cabeça fria, porque se o bote falha, não existe outro dia, DJ Ruivo é o fenômeno, o terror das modinhas é o seguinte, nós leva a vida no limite, se o barato é louco, nós fecha e nós abre fogo, disposição, nós tamo do lado de Deus,